Póstumas Palavras, autor Wellerson Recalcati, poema Apóstuma Carta de Paul. Querida Boston, venho por meio desta retratar minha alma funesta e prestar minha gratidão. Fui eu um grande escritor, da poesia um magnífico autor, fiz drama, romance e terror, obras da minha ficção. E nas suas terras onde nasci, das mentais guerras que sobrevivi, relato meu carinho e minha paixão. Querida Boston, nesta epístola grafada, onde retrato minha alma finada, fica por ti minha adoração. Pois nas suas ruas cresci, e muito nelas aprendi, entendi o amor, compreendi a razão. Tenho tanto a te agradecer, pois não tive tempo antes de morrer, agora volto para me desculpar do fundo do meu coração. Querida Boston, o que quero dizer aqui é que tu fez parte da minha história e por ti levo a mais linda memória da cidade onde nasci. A Deus então lhe digo, pela vida eterna eu sigo, vou-me embora deste mundo, meu relato foi tão profundo que todo meu amor eu te dei. Mas foi em Baltimore que minha vida, depois de muito sofrida, enfim eu terminei. Na querida Baltimore que a mim tanto traz facinha, lar da doce Virgínia pela qual me apaixonei. Deixo então em curtas palavras, aqui nesta pequena carta digo que sempre te amei. E minha alma que este mundo foi deixar, só resta saudades de tudo, minha morte não se acostuma e aqui deixo minha carta póstuma a retratos do finado Edgar. Parto antes que o sino soe e a morte comece a cantar, com força que sua voz ecoe aos quatro cantos do mundo a gritar. Tudo o que aqui escrevi foi uma homenagem do que eu vivi e as pessoas que eu conheci, lembrei aqui nesta carta, foram estas as últimas palavras da poesia eterna macabra que saia da cabeça de Po.